Olá, eu sou o professor José Elias e é um prazer estar novamente com vocês. Vamos para mais uma aula de uma questão que caiu na prova. Essa é a questão número 4, uma questão de raciocinológico para o concurso do escrevente do TJ em São Paulo, que é pela VUNESP em 2021. Vamos para a questão de hoje? Vamos lá. Então temos aqui uma questão, uma questão de raciocinológico, questão número 4, de sequência. Escrevente do TJ em São Paulo, VUNESP em 2021. Diz assim, a sequência a seguir foi criada como padrão. Os números seguidos por um espaço tracejado são intercedidos por uma vogal. E o número intercedido por um espaço tracejado é seguido por uma vogal. Então você tem aqui a sequência 1A, 2E, 3E, 4O, 5U, 6A, 7E, 8E, 9E, e assim vai. Até esse número 35, um espaço tracejado. O 41, um espaço tracejado. O 59, um espaço tracejado. O 67, um espaço tracejado. E o 70 antes dele, um espaço tracejado. E aí continua. As letras que ocuparão os espaços tracejados, na ordem que aparecem, são... Então vamos à solução. Solução. Eu tenho que primeiro encontrar o padrão que está acontecendo nessa sequência. Eu vou escrever aqui. Começa aqui. Começa com 1, vem o A. Então aqui tem o 1, 1, aí vem aqui o A. Depois você tem o 2. O 2 vem a vogal E. Depois vem o 3. Vem a vogal I. Depois vem o 4. Vem a vogal O. Depois vem o 5. E vem a vogal U. Observe que depois vem o 6 e a vogal A. Depois o 7, o E. Quer dizer, as vogais vão começar de novo. Então vou pegar esse próximo número que é o 6. Vou quebrar, vou colocar aqui embaixo. Então vem o 6, o A. Depois o 7, o E. O 8, o I. O 9, o O. O 10, o U. Agora vai começar de novo. Vou quebrar aqui então. Aí eu venho com o 11, o 11, o A. O 12, o E. O 13, o I. O 14, o O. Você já pegou o padrão aqui, né? E o 15, o U. Se você quiser continuar, você já sabe que o próximo seria 16. Aí vem uma coluna com A. Aí vem 17, vem uma coluna com E. Aí vem o 18, vem uma coluna com I. Vem o 19, uma coluna com O. Aí vem o 20, uma coluna com 1. É claro que o próximo seria 21, o A. 22, o E. 23, o I. E vem pontinho, pontinho e procede. Eu quero saber o seguinte. Quando você chegar no 35, você vê aqui o 35. Bota assim, 35. Aí vem uma vogal. Quem é esta vogal que vai estar aqui? Depois você vai ter aqui o 41. 41, aí vem uma vogal. Quem vai ser a vogal que vai estar aqui depois do 41? Aí vem o 59. Aí vem uma vogal aqui. Quem vai ser a vogal que vai estar depois do 59? Vem o 67, vem uma vogal. Quem é a vogal que vai estar depois do 67? Aí vem aqui o 70, antes do 70. Quem é a vogal que vai estar antes do 70? É só observar o seguinte, vamos olhar as colunas com os números, aqui você tem essa primeira coluna aqui, nessa primeira coluna aqui, tem 1, 6, 11, 16, você repara que todos esses números, 1, 6, 11, 16, dividido por 5 vai dar resto 1, então vamos pensar aqui nos restos, aqui eu vou pensar nos restos, nos restos, todo mundo que está aqui, dividido por 5 dá resto 1. Então, nessa coluna aqui, que tem antes do E, esses números 2, 7, 12, 17, 22, repara que esses números, quando você divide por 5, dá resto 2, então aqui são os números que dividido por 5, dá resto 2, nesta coluna aqui. E nesta coluna 3, 8, 13, 18, observe que todos esses números aqui, dividido por 5, dá resto 3, é a teoria dos restos, olha só. 4, 9, 14, esses números dividido por 5, dá sempre resto 4. E agora, esse último aqui, 5, 10, 15, 20, 25, todos esses números divididos por 5, como eles são múltiplos de 5, vai dar resto 0, que é resto 0. Então, fechou. Agora é só olhar, vamos pensar aqui. O 35, depois do 35, o 35 estaria em que coluna? O 35, se você pegar 35 e dividir por 5, vai dar 7 e resto 0, concorda? Então, aqui, já que dá resto 0, esse 35 estaria nessa coluna que dá resto 0. Depois dele, vem sempre uma vogal, que vai ser a vogal 1. Então, aqui você vai ter U, ó, 1. Ah, vai ter U. Beleza? Então, vamos lá, vou marcar aqui U. Já sei que daria para eliminar a letra E e a letra C. Agora, o 41. Repara que se você pegar 41 e dividir por 5, vai dar 8, né? E aí, 8 e resto 1. Então, o 41 estaria na primeira coluna. E depois dele, vem que vogal? Vem A. Aqui, ó, é o A. Aqui teria que ter o A. Então, é o A, o A, o A. Agora, o 59. Se você pegar 59 e dividir por 5, vai dar quanto? Olha aqui, ó. Dá 1, vezes 5, 5, 5, 5. Não é, deixa. Dá 9, vai dar 1, vezes 5, 5. Dá 4, dá resto 4. Dá resto 4. Se dá resto 4, depois dele vem a vogal O. Depois dele vem a vogal O. O, O, O. O, A, O. Depois vem o 67, 67. Se você pegar 67 e dividir por 5, vai dar quanto? Ah, aqui vai dar 1, vezes 5, dá 5. Para 6, dá 1. Baixa o 7. Aqui vai dar 3. 3 vezes 5, dá 15. Aqui dá resto 2. Ora, se 67 dá resto 2, esse 67 estaria nesta coluna que vem antes do E. Portanto, aqui teria que ter o E. O E. Aqui seria o E. Então, seria o A, O, E. O A, O, E. Já dá para responder, não é? Já dá para responder. Agora, aqui, 70. 70, 70 dividido por 5, dá 14. 70 dividido por 5, dá 1, 4, 0. Então, se dá resto 0, ele estaria nesta penúltima coluna aqui. E antes dele, daí quem? Ah, antes dele veio o O. Agora é antes. Antes dele veio o O. Aqui, teria o O. O. Então, seria o A, O, E, O. O A, O, E, O. O A, O, E, O. Tu vai marcar como A alternativa correta? A alternativa com a letra A. Letra A na questão do escrevente do TJ, São Paulo 2021. Letra A. Uma questão de sequência, não é? Não é difícil, não. Bem, eu espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte e bons estudos. Felicidades. E te aguardo para a próxima questão que caiu na prova. Obrigado e até lá. E te aguardo para a próxima questão que caiu na prova.